Eu quero meio livre, eu quero meio livre, meio livre Peraí, meninas, peraí, meninas, vai pra lá, vai pra lá Isso, meninas aqui, gente, eu quero Tá, pessoal, pega a porta lá pra mim agora, a porta Peraí, peraí, peraí Diga, meninas, eu preciso da porta, agora já, não chora Peraí, vai resolvendo Peraí, meninas, meninas, com meninas, com meninas, com meninas e com meninas Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí 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 Peraí